E aí, E aí? Óque! Raminas, aqui né? As peninas é de vreja de vreja, hein? Sane! Vreja? Para ser feliz. Eu acolhi para a sonda e eu morri já em vreja, entendeu? O sane! Viou vreja para-vreja e para-vas. As paninas já coi. Coi coi coi. Bebom o Cerveu Que sou pôlantelefon, que sou pôlantelefon Iphone? Oh! Sali! Ah! Cafairez! Sali! Cafairez! Precio aiver e traya dos caminhões e fixa depois de sergonha PRAISO! PRAISO! Sali... Hayde, Ferez, bem-vindos! Tu sul da água agora é o bairro? Falei lopsHO??? Acu, já e mim, já é que eu cheguei? Apo eu não vai quando eu ajo? Eu não t underho? Velo, eu vou mecio! Ah, sim. Eu vou mecio. Eu vou mecio. É o bairro-me, eu já, eu estou aqui! — Tá até 4 anos? — Tá? — Tá até 4 anos? — É o que você está hoje? — Tô já tá até 4 anos? — Tô já tá até 4 anos? — É o que você está hoje? Ah tu te dialis, tu meu caso não vai em de mentira que? Ó, você diz então se viet que você faz 34 anos? E viet? Quê quê viet? Mas viet que você faz 34 anos? E se viet? Por que você faz 34 anos? E se viet? Mas viet que você faz 34 anos? Existe 33 anos, em vez de 32 anos Quanto Veto? Se Veto 24 anos C?! Soveto? Isso to Veto, кур S? Certo Veto? S? Ça Veto, Se Veto 43 anos e se Veto 48 anos Mas como se nessas beza? No, mas como se nessas beza Nessa beza... Nessa beza que se... Nessa beza que se... Vávaj mir për me ankesa Que que, avar cêndresa Nuk përthet cêndresa për përthet me ankesa Aha, alvesa Jovla koka bo mirma si koka nor dhujat Kuka jo, përthet cêndresa As alvesa për përthet me ankesa Mua anku E kushu shku A nuk kanë faj Ved vendosja që gjun me vosë Ty dhut me gjun me pul Ala hi le përesh A pa më kallëgat di shka drejt A pa më kallëgat di shka drejt Drejt, pa ta më kallëgat di shka Drejt të pak A jeli e në mujnë në nëna mështje gut Jeli e në mujnë e shto Qe ke pos më shku në i kune Së të ka prit Pasat a jeli në mujnë nëna Përni, përni, mat voglë po Mësë jeli përhet mujnë e shto A ka posat mësë jeli i vinë Mësë jeli i pag Ah, está na parte da sala, Golden Gravesha! Estou em casa, Estados Unidos! Você está tudo em casa da casa da casa, Já está na casa! Estou a casa para casa, E está tudo em casa, demoraiona 2½½½½½½½½½½±½½½¶½½½½½½½½½¢! Olha, Feresh. Não tem a taxa de dinheiro. Ah! Olha que ainda está aí, Feresh. E aí, está lá! E aí! E aí, dizem-a. E aí, está aí? Então você dizem-a. Deixa-me estar aí. Você está aí? Então você está aí. Fizem Apo Jobre, jo inghen fiz Gruntoni, nuk a kan use a kirkush Pon atdhë me qitu de durod ta com prende kthinsen Haha ta pas ka presti kush pshinsen Apo Hojobre, as fizem, as pshinsen, po kthinsen Per shaman WDREI TEORIA KTHINSER AHA! TRIZEN! FU! Sali, prej kurim, ma ke prej TRIZEN! Bor, ku pëm dham? 3 e 6 sopa, i kem post, i kem hek, se boj shum dham! Oh, s'kemi atu! E ja hek, lalash! Por, nuk... Nuk poshet brak dham, nuk shtu dele, nuk poshet, po poshet... Bor, ki pëm dham, si ma ke prej TRIZEN! E, kush e ka ngut TRIZEN! KU! Ko për shka bërë? Kishan, bupo.. Ojo, FIZEN, po, KTHIZEN! Da paska prini FIZEN di ko kama ki.. Kutë e dorik aht... Ha ha haaa! Ha ha haaa!!! Haaa! Haaa.... .... Ojo, ohge! Ash, KNewsem? As kthinzen, pa për chamul A, B, E, T, Arja Kthinza E que lhe mshem? Que lhe mshem? Pula de Petrit E, ta se kan dresho Ta se kan dresho Sarma Pula de Petrit Po ta se pa thuin Zajtë e Tunes E? E? Borku, borku A, biti borku E, borku Borku A, ku jemi të borki Unë do të veqoja Disa veqori Borkuore të njeriut Feris, grihu në kem Sko mësu, sali, ako A, këma ngeri në kom A, drejtoj mirë Kjo është trupin njeriut Ashtë Kneje ka zemrën Nuk ka kinesë Se t'isht ka kinesë Zë kesh posa i zemrë kneje Si këta telefonat me dy kartila A? Bado, bado Kneje po së danë melqin E ka shtinë kypek Kursë E ferisje po së danë Një trupë vitual Shom modelisht Ja është ushem I bënë melë përgjodin ishem Te po kesh, sali A, përqef A, këj trupë vitual E jep përqdoj 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 Sali Nuk ka mjë me kesh me menjërës se jenë zotit Ja është po kesh i menjërës për po kesh i me trupë tonin E ka një trupë vitual A është maniken A është jatë për manikenizem e le mënbenizem A është jatë përgjodin ishe 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 jatë përgjodin is Lata. Dele. Que se a zimit? Dele, ta raza chumplog nga vezh, pa te kalzei. E, mas verej. E, mas Salih. E, më kujtua se han e dan jakoj pushk e se ti. Për, qashtu është, Sarit, pa mu kujtua që ty, Mo? Kër kelin të, kan qit pushk. E, kan qit pushk për e zimit. Jo, vëlloj Salih. Se? Kan qit për i dhni mimit se babai të keshit pushk për i dhni mimit se ti kishe galo për i dajeve dhe kesh. Porque não quer que por isso a gente que não quer fazer. ainda não quer que por isso? o povo de Fenixu, eu venho de Fenixu , eu acho que você não está muito forte agora. mas muito tempo que você está doido? Mas muito tempo que você está doido, mas tem muito tempo que não está doido, eu não tenho essa famine. A... A vida só que você está doido, eu não tenho queariar... Pelo, eu só falo, eu não tenho que viver. Eu não sou falar com a diferença, eu não tenho nada, o não tenho nada. Ação chortando. Não saia! Você queria que eu estou aquiしてi muito rápido. Pode-te fazer quase que você não aceite de perdover. Mas seu filho? O que isn't? O que você está fazendo aí, né? Eu vou falar isso aí. Porque você está falando aqui. Porque eles gostaram que duvente se despera. Porque eles não têm muito tempo. Mas você está vendo você está falando com os fonte. Então eles estão com bem. Ele está fazendo isso aí. Você está fazendo isso aí... Ferej, nga o uinим! E ai, nga o uin! Ferej! Ferej, son qi pa ki jaku, 毒 nja kak. Jaku qi sedh kuka? Nja kakak bach. Ali, Salis, subhanoum, sa me direm dole para o leu mais técnico, a, dinos, o. Salis! Ordem! Saove, agjaku piç! Forgjaku grupis, Forgjaku kia, å e ô, b. Eu já estou com a tádhia, e eu vou convidar que o jacau nas ruas da gira Mas você tem que irá O grupo do jacau não é zero Já, eu vou ver o grupo do jacau não é zero O que você tem que irá? O que você tem que irá? O grupo do jacau não é zero A, você tem que irá para o Brasil, você tem que irá para o México O que você tem que irá? Pô! É... Você é cachê, não? Neymar! Yes, come on! Cata as fechera! É, Neymar, Neymar! Que pode valer e que mexe tu? Tchau, pode fazer pra ele? A disca! Vir no ver, vet! Tô de cova! Hã? 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 Calir! Pô, këtu jam? Kete të mpilqiu lofi shumë e ty, përna është kaj përkthysi? Eh, shka, vala... Tako me t'haun e dhe ta së me... Kërish me... Këtui, e? Përktyvi! O, bo! Se na i ke përkthysi e duhet... E, vala! E, vala! E, vala! Hajde, sirri për tira! Hajde, Kalimir! Hajde, të lirin! Përkëndit! Hajde! Hajde! Përkëndit! Përkëndit!